Oi pessoal, hoje é segunda-feira de carnaval, eu vim aqui abrir esse vídeo de avental, vou trocar esse vestido porque eu vou dar uma limpeza aqui na casa eu tava ali embaixo agilizando o almoço, a praia tá lotada por conta do feriado, vou mostrar pra vocês e ao final eu venho aqui pra encerrar esse vídeo com os agradecimentos eu mostrei pra você nesse vídeo como eu fiz o fetutine, eu comprei o fetutine da Balila, que eu gosto demais da marca e só que na hora de gravar a montagem do prato, você acredita que eu esqueci a câmera desligada? fiquei muito zangada, mas eu fiz o molho branco, o molho de camarão, o molho de camarão eu preparo primeiro a base de panela pra depois botar o camarão, é o fundo de panela que eu chamo, que é alho, cebola, pimentão, tomate, cheiro verde todos os, salsa, coentinha e cebolinha e a costela, eu mostro aí como eu faço, eu faço uma cama de tempero, tempero ela com sal e pimenta do reino no tempero que você quiser e arrumo ela na travessa, dou uma misturada na pressão e gente, fica maravilhosa, depois eu só botei extrato de tomate, tô usando elefante, eu gostei foi uma indicação da Rita, eu acho que é essa marca que ela usa e aí eu gostei, gostei bastante, assim, pode usar pouco e ele dá uma cor bonita, assim, sem ficar com muita gordura gostei da marca, vou experimentar outras vezes pra falar melhor pra vocês, mas eu gostei bom, eu vou mostrar pra vocês aqui o movimento da praia e no final eu volto aqui, tá? se você gostar desse vídeo, curte, compartilha, mas olha, a nossa semana de organização ainda não acabou não, viu? a gente lá tá por aqui na organização, é porque eu não tive tempo de terminar aqui e como vocês sabem, eu tô fazendo junto com vocês, olha quem tá aqui, pra minha companhia deixa eu mostrar pra vocês lá fora gente, olha como tá essa praia olha como tá essa praia ontem tava lotada, hoje tá lotada eu peguei engarrafamento quando eu fui lá fora e eu vou encarar o que, linda? tchau, 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 tchau tchau, tchau ficou xintinho ficou xintinho, ficou lindinho pai, olha como é que ficou bonito isso aqui por baixo ficou não é? isso foi sem querer é a tua mão, tchau é a minha mão, né? a borboleta ai gente, olha você fez uma mão abençoada amém, pai porque o pai bota a mão pra fazer qualquer coisa Agora a gente tem um Aqui, vocês querem emprestar do Pai Teimoso? Querem? Bom dia, pessoal Eu limpei aqui a churrasqueira Já deixei tudo arrumadinho Pra Zeca Vou receber a Zeca hoje pra almoço Hoje de manhã eu limpei tudo aqui Já pra Zeca fazer churrasco Aí a churrasqueira eu queimei Documento do Zeca, tava lotado Já limpei também, tá tudo limpinho Lavei ali Pai tá limpando o quintal Tá tudo bonito O jardim tá bonito Eu boto esses tapetes que fica Eu limpei os bancos, mas sei lá Pai, aquela peça ali tava grudada Chegou a tirar a tinta da mesa Eu acho que o sol, o calor Aquilo que a gente botou Tava grudada Então deixei lá, agora eu vou no mercado Já dobrei roupa que tava na corda A mala que eu levei, Carol, não usou Tá aqui pra subir Lá na frente também tá tudo limpinho O Zeca ficou de chegar meio dia Mas eu preciso lavar o carro O carro tá imundo, imundo, imundo Aí já fui lá fora, já fui no mercado Já botei café, já tirei mesa, enfim Tá tudo arrumadinho Isso aqui, na volta eu vejo Já passei aspirador na sala Aqui embaixo, né? Passei geral, aspirador Agora eu vou lá fora Alfredo, eu já já volto Tá imundo, não tem como ficar com esse carro assim Eu tenho que levar a Zeca no aeroporto Carol Olha Ai, que calor O meu tá na vez Tem uma fila, peguei uma fila grande Já tô aqui há um tempinho Mas eles são rápidos Mas hoje tá faltando gente Tem muito mais gente aqui Pra facilitar, eu já tiro tudo de dentro do carro Tudo Da mala Do console Ali, eu deixo o carro limpo, limpo a lixeira Faço isso aqui, né? Aí minhas coisas ficam aqui Eu boto aqui no chão Porque minha mala tava cheia de coisa Que eu tenho até que tirar E aí eu facilito o máximo Eles só tem mesmo que meter o aspirador E sacudir os tapetes E aí facilita a vida, né? Ainda mais quando tem muita gente, né? Não custa nada a gente esvaziar uma lixeira E esvaziar Eu vejo que muita gente para o carro E eles têm que tirar tudo de dentro Não custa nada a pessoa fazer isso, né? Preparando postela Não custa nada a pessoa 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 E assim ficou pronto. Vamos lá. 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 Vamos lá.